Tão importantes quanto imprescindíveis, as farmácias fazem parte do cotidiano do brasileiro e nenhum país do mundo possui tantas unidades quanto em terras afro-luso-tupiniquins. Em Goiânia é um colosso. A cada semana brota uma sede nova com destaque nos perfumes, shampoos e múltiplos artigos e, no fundo, os remédios. Eu mesmo sou fã e cliente desses templos de consumo. O que acontece e que urge ser de alguma forma corrigido é que cerca de 54% da população não sabe apontar quem é o farmacêutico no estabelecimento. Confundido com um balconista. Essa distorção não só impede que o cliente possa ser atendido por profissionais formados com proficiência farmacêutica, como mascara a necessidade urgente de mais farmacêuticos no país. Ouro no olho, pelo número de inaugurações recentes, só onde pude contar foram nove. Estamos importando formandos de fora. Será, aposto, uma aspirina que não.